O meu irmão já nasceu. É pequenino, mas lindo. Quis partilhar a alegria que sinto contigo. Beijo, João Pedro. Parabéns. Tudo de bom para a tua mãe e para ele. A noite toda, o João Pedro hoje foi rei e senhor dos meus sonhos. Ai, Paulinha, estás feita. Mas também é natural, querias fazer uma coisa e não fizeste. É, suspira, suspira. Agora só segunda-feira é que vais ver. Eu tenho de estar ocupada o fim de semana todo para ver se não fico louca. E tu, o que é que vais fazer hoje? Vou tratar de um assunto sozinha. Sozinha? Ok. Eu depois explico-te. Mãe, que mistério.